Santa Catarina tem investido na produção de cereais de inverno como alternativa para minimizar o déficit de milho utilizado na produção de ração. Com a proximidade do inverno, nós convidamos para a entrevista de hoje o atual secretário de Agricultura de Santa Catarina, o Ricardo Mioto, para saber como está a adesão e os recursos de um dos estados pioneiros nesse trabalho. Boa tarde, Mioto, seja bem-vindo. Fala para a gente sobre esse programa. Se não vai resolver totalmente o déficit de milho no estado, que é um grande produtor de proteína animal, certamente vai ajudar a diminuir essa dependência. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos os telespectadores do Canal Rural. Essa é a ideia. A gente tem plena convicção que não vamos resolver o problema do déficit de milho aqui no estado com o programa, mas os resultados são promissores. No ano passado, a gente já conseguiu incentivar 4.400 hectares, mais de 550 produtores envolvidos. E tivemos cases de muito sucesso, principalmente na região do Alto Vale do Itajaí, onde mais de 250 mil sacas foram produzidas e foram destinadas a um frigorífico local. E com isso se gerou um movimento econômico naquela região na ordem de 50 milhões de reais. Então, esse programa tem esse viés de ser regionalizado e poder prover esse grão para abastecer a cadeia de proteína animal e, além disso, servir também como uma outra fonte alternativa de renda para os nossos agricultores no período do inverno e também como forma de fazer conservação do solo, ou seja, a proteção do solo com o uso desses cereais de inverno. Sem dúvida. Você falou aí 4.400 hectares registrados aí no ano passado. Esse ano já é possível ter uma previsão se isso vai aumentar, de que forma, quantos produtores devem aderir ao programa aí desse ano? Então, a gente conversava hoje pela manhã com algumas lideranças do sistema cooperativo aqui que operam esse programa aqui em Santa Catarina. São nossos parceiros juntos com as agroindústrias e a adesão tem sido muito positiva. Nós lançamos o programa agora no último dia 28 de março junto com o nosso governador Carlos Moisés e o movimento, a busca por isso na cooperativa está intensa. Estamos nas fases de firmar o contrato e é bom que se diga como o programa será operacionalizado. O agricultor procura a cooperativa, demonstra esse interesse, firma um contrato. A cooperativa vai fornecer a ele as sementes, os insumos e assistência técnica e ao final da safra, o agricultor colhendo esse cereal de inverno e destinando esse grão para a cooperativa para que possa ser transformado em ração, ele terá um incentivo de 300 reais por hectare, limitado a 10 hectares. E esse incentivo, ele será descontado do custo de produção. Então, o governo repassa esse recurso para as cooperativas que fazem o desconto desse valor no custo de produção. Então, é dessa forma que a gente está incentivando e temos plena convicção que vamos chegar na nossa meta esse ano de incentivar aqui 20 mil hectares cultivados com os cereais de inverno. Queria ser cinco vezes mais. Só para a gente encerrar, você falou das sementes, né? Esses 10 milhões que serão distribuídos aí podem ser utilizados em outras áreas, como por exemplo, silagem, alguma coisa assim? Exatamente. Essa é uma outra inovação que a gente está trazendo para esse ano, né? Incentivar também não só a produção dos grãos, né? Do cereal de inverno, mas também fomentar a produção de silagem, de cereal de inverno. Porque com isso, o nosso produtor de leite aqui, por exemplo, pode usar o cereal de inverno para fazer a sua silagem e com isso, na primeira safra lá em setembro, ele pode produzir milho, grão, para também abastecer a cadeia de proteína animal. Então, a gente está buscando outras alternativas para que a gente consiga colocar mais milho em grão aqui no nosso cenário de produção de proteína animal aqui em Santa Catarina. Muito bom. Ricardo Biotto, atual secretário de Agricultura de Santa Catarina, parabéns aí pelo projeto. e depois, ao final dele, vamos analisar os resultados na prática. Valeu, Mioto, um abraço. Valeu, Pedro. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os telespectadores e em especial aos nossos agricultores aqui de Santa Catarina. Bacana. Obrigado.